Olha aqui pessoal que estou trazendo para você, olha que ideia bacana, você vai poder estar fazendo essa peça com canudos de papel, vai utilizar apenas alguns pedacinhos de arame. Se você gostou, já dê seu like e compartilhe nas suas redes sociais. Quer conhecer o segredo para criar peças artesanais incríveis, mesmo sem ter experiência? Meu curso é TBR, do básico ao avançado, usando materiais sustentáveis. Clique agora no link da descrição para aprender mais e garantir seu cupom de desconto exclusivo. Fale com a minha equipe pelo chat ou pelo WhatsApp. Olha, essa peça é bem facinho, nada diferente do que vocês já aprenderam. Eu estou aqui com três canudos, vou passar cola aqui no extremo. É o mesmo tipo de fundo que vocês viram nos outros vídeos. Mais breve eu vou começar a ensinar outros tipos de fundo também, quadrado, retangular, para vocês variarem o trabalho de vocês. Veja aqui, eu coloquei três na horizontal, três na vertical. Aí eu pego mais três canudos, coloco debaixo desses três aqui. Eu estou passando cola, para depois que na hora que vocês forem tramar, os canudos não ficarem saindo fora do lugar. Então aqui já ajuda. Fiz esse cruzamento. Agora eu coloco mais um par na vertical. Agora eu vou secar, para depois começar a tramar. O pessoal já secou. Agora aquela mesma dica. Se os canudos forem curtos, você pode estar fazendo isso aqui. Um pouco de cola. Une um canudo no outro. Dobre ele aqui. Escolhe três canudos. Passo o par por baixo. Chego aqui o mais próximo possível. Está reto aqui. Cruzo as pontas. Uma para a direita, outra para a esquerda. Passo esse cruzamento. E passo esses três canudos nesse cruzamento. Aí já vou abrindo um pouquinho. Pego mais três. Pessoal, quem não sabe pintar canudos, no meu canal tem todas as dicas para você estar pintando os canudos. Pintando. Aprender a fazer também. Estou pegando de três em três. Pego mais. Pego mais. Ó, cheguei aqui. Vou partir para a segunda volta, sempre com aquela dica importante, marque sempre onde você começou a fazer, para não acontecer de dar voltas a mais. Estou marcando com esse canudinho aqui, mas você pode estar marcando aí com uma fita, marcando aí com uma canetinha. Agora aqui eu vou dar mais duas voltas, desse mesmo jeito. E a cada volta, você dá uma abridinha assim nele, ó, para ele já ir arredondando. E a cada volta, você dá uma abridinha assim. Olha, eu estou com três voltas aqui, agora eu já começo a abrir os canudos. Eu venho com o palito, aqui no caso estou usando um lápis, só para afastar os canudos. Eu vou começar a pegar um, dois. Pegou um primeiro, depois dois. E fazendo a mesma coisa. Um e dois. Aí eu vou dar três voltas, pegando um e dois. Agora, eu começo a tramar individual, agora que eu separo os que estavam de dois em dois, ó. Agora eu vou separando, ó, pegando individual. Aí depois eu vou tramando até alcançar o mesmo diâmetro do fundo do molde que eu vou estar usando, ó. Ó, já alcancei o diâmetro do fundo aqui. Agora, aquela mesma dica. Vou prender a peça aqui no molde que eu vou usar para tramar. Prontinho. Agora aqui, eu vou seguindo a mesma trama, acompanhando o molde. Ó, os canudos aqui estão curtos. O que você pode fazer? Ó, passo um pouquinho de cola na ponta e vou unindo os canudos novamente, ó. Como a minha peça vai ser pequena, vou utilizar canudos menores, né? Mas, deixe passar pelo menos uns 10 centímetros da peça, para você poder fazer o acabamento. E assim, eu vou tramando até chegar no limite aqui. Pessoal, já tramei até o limite que eu queria. Agora, eu vou tirar a peça aqui do molde. Prontinho, pessoal. Agora, vamos finalizar a trama. Olha, esse é o último canudo. Eu comecei aqui, então, eu tenho que finalizar ela aqui no canudo. Dessa forma. Esse aqui já está encaixado aqui. Aí, eu venho com essa ponta aqui. Ó, pego o palito. Passo para cá. Pego essa ponta. Pego essa ponta. Ó, encaixei aqui. E essa daqui. Vou encaixar aqui, ó. Olha, encaixei aqui. Aí, depois, eu elimino o excesso de pontas. Agora, aqui, pessoal. Vamos fazer o acabamento bem fácil. Aqueles que vocês já conhecem. Escolho uma ponta. Vou pegar essa. Ó, pulo duas. Uma, duas. E vou encaixar ela aqui, ó. E vou pegar essa ponta. E vou pegar essa ponta. Pessoal, chegando aqui já no final. Tem três canudos. Ó, esse. Eu vou finalizar. Aqui. Ó, depois que eu fazer isso. Vou fazer a mesma abertura que eu fiz nos outros. E vou encaixar ela aqui, ó. Esse daqui, eu faço a mesma coisa. Passo por baixo aqui. Encaixo ele aqui. E esse daqui é a mesma coisa, ó. Encaixo aqui. E vou encaixar ele aqui, ó. Encaixo ele aqui. Pessoal, a peça tá pronta. Já deu os retoques. Já eliminei as pontas. Agora, vamos colocar um outro acessório aqui. Pra deixar a peça diferente. É opcional. Tá? Se você quiser fazer. Ou fazer outro detalhe. Olha, eu cortei esse arame aqui. Ele tem 50 centímetros de tamanho. Eu dou bem lá o meio. Ele ficou mais ou menos com 25. Ficou assim. Ó, vou vir com a cola. Deu uma espalhada. Ó. Duas primeiras voltas aqui no arame, ó. E aqui, ó. Eu começo. Ó, dei uma volta. Ó, volta aqui. Eu chego aqui mais pro centro. Ó, voltei aqui. E começo a fazer, pessoal. Esse vai e vem aqui, ó. Você pode fechar mais, se você preferir. Aí, deixa na abertura que você quiser. E você vai continuar fazendo isso, ó. E você vai fazer essa trama Até chegar aonde você quiser, né? Lembrando, pessoal. Sempre corta um pedaço a mais Pra você fazer acertos. Ó, eu fiz quatro peças dessa. Pode perceber que elas não são grossas. São mais finas. Ó, com o auxílio de um lápis Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui. Aproximo. E dou uma volta. Vai ficar assim. Passo isso no restante dos três. Pronto, pessoal. Vamos chamar isso aqui de colunas, né? Já fiz isso nas quatro colunas. Vou pegar a peça. Aí você tanto pode passar um pouco pra cá Ou pode limitar aqui, ó. Vou colar. Passo o colo aqui. Passo o colo aqui. Ó, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vai ficar uma aqui. Ó, sempre no mesmo rumo, tá? Pessoal, olha aqui. Ela vai ficar assim. Aí depois que você fez isso, Você vai, ó, dobrar aqui. E fazer isso aqui, ó. E você pode fazer o mesmo esquema com a cola quente. Passar isso no restante das três pontas. Ou você deixa a peça assim. Ou se não, você pode fazer o que eu vou fazer aqui agora, ó. Ó, pode utilizar aqui até mesmo o lápis como referência. Vai fazer tipo de um pezinho, ó. Pode fazer ele mais aberto, mais fechado. Prontinho, pessoal. Uma peça simples. Mas tenha certeza, vai fazer diferença Quando você colocar aí Pra fazer parte aí dos móveis da sua casa Pra tá enfeitando. Se você gostou da dica, já deixa o seu like E compartilha nas suas redes sociais. Pra você que sempre me acompanha, Eu muito obrigado E até o próximo passo a passo.